Mandei, eu sou Rocha, mais uma vez, o Circa Elétrico já tem que bater ponto em Caxias praticamente, né? Já temos carteirinha, obrigado ao prefeito, ao povo que sempre vem prestigiar, e o melhor de tudo isso, que já é emprego e renda para os quatro moradores de Caxias, que tem na polícia um pouco, alegria da querençada. Obrigado que Deus e Cristo continue nos abençoando. Parabéns Caxias! Só lembrando que você falou carnaval, mas o prefeito lhe convidou para o Natal iluminado, que é esse ano ainda. Ele na realidade chegou por gente, para que comanda, comanda, comanda para as crianças. Vamos precisar do companheio, de instituição de muitos clientes, e o carnaval para as crianças. E vamos estar juntos se der o seu jeito. Você é o segundo Natal Especial.